Queridos amigos, últimos capítulos. A saúde de Léo piora a cada dia. Papai tá doente, não tá? Mas você não pode deixar ele perceber que você sabe. Seu pai tá sendo muito corajoso com a doença. E o pesadelo de Bia continua mais vivo do que nunca. Ai meu Deus, vamos embora daqui pelo amor de Deus. O que você tá vendo que eu não estou vendo, Bia? O homem que me torturou. Nesta sexta, depois de Big Brother Brasil, Queridos amigos.